Tô com Castelo, é fabrica de hit Saí de Miami, fui para em L.A. Fumando, custo, só faltou ser Chovendo, piranha, biquinho, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco, nós é da de nave Bico falando, não faz nem metade Não botaram o feco, só faltou Não botaram o feco, só faltou Bico falando, não botaram o feco, só faltou Bico falando, não botaram o feco, só faltou Bico falando, não botaram o feco, só faltou O meu irmão ficou mal! O que ele foi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau. Tchau. Tchau.